Federal, o Pimenta, todos vocês saibam quem é que defendeu o Lula, quem é que dizia que o Lula era inocente, quem dizia que o Moro era mentiroso, que o Dallagnolo era mentiroso e que o Lula ia sair de lá e ia voltar a ser presidente do país, que sempre fez cada um de nós acreditar, as duas vezes que eu tive em Curitiba, lá visitando o Lula, dava o Pimenta com esse entusiano que dizia, companheiros e companheiras, o Lula vai sair daqui e vai poder voltar a ser presidente do país, novamente, eu preciso que vocês que entraram por essa porta, não tem que sair do mesmo jeito que entraram, vocês tem que voltar com muita entusiasmo, porque 76 anos que o Lula tem, com a energia que ele dá, que a vontade que ele dá de ganhar, eu quero que transmito para cada um de vocês, que nós precisamos fazer até a seleção, a eleição das nossas vidas, e nós podemos voltar, fazer do que? A miséria que assola esse país, a desgraça que está, nós podemos dizer, depois do dia 2, nós vamos juntos governar o país, e junto com o Pimenta, com o Adão, e nós podemos dizer, o filho do Adão Preto vai governar o Rio Grande, porque os aceitados, os acampados, o pequeno agricultor, o pequeno agricultor, vai ter essa representação, que nós podemos ter de novo, o governador que vai respeitar, e vai saber, fazer com que cada um de vocês, se sintam representados, junto ao governo do Estado. Obrigado, uma praça, companheiros e companheiras.